Akuci ecrassa o pulsa Akuci ecrassa o pulsa Akuci ecrassa o pulsa O madrugana. É que salve, 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 é que sal O salão é o salão Aleluia, amém E silêncio está O salão é o salão O salão é o salão Aleluia, amém E silêncio está O salão é o salão 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 é o salão Amém. 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 Amém.